e voltamos novamente programa super dica com você olha aí que bacana olha espero que você esteja gostando do programa de hoje está sendo feito com muito carinho para você tá muito carinho mesmo tá olha pessoal eu quero passar mais uma super dica para você é que tá pagando aí caro na internet tá pagando caro telefone caro ok ó então vamos lá internet caro telefone caro a tua TV não tem canal nenhum aí tá ruim tá russo eu vou te passar uma super dica que vem da oficina da informática aí que é TV mais internet atenção ó TV mais internet mais telefone com uma super promoção roda aí produção